A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 54 a 58 Naquele tempo dirigindo-se para a sua terra Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados e diziam de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não ele o filho do carpinteiro, sua mãe não se chama Maria e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele Jesus porém disse um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé Irmãos e irmãs Começamos o mês de agosto com esta bela provocação da palavra de Deus Na primeira sexta-feira que é hoje dia 1º do mês 8 do mês de agosto Jesus é muito simples, é muito natural, é muito normal Quantas pessoas devem ter dito, mas lá em casa não tem uma mesa que foi feita por ele Ou por São José, seu pai Era muito normal, muito simples, muito comum E no entanto é o filho de Deus Filho de Deus feito carne Que entrou na nossa realidade Veio participar plenamente da nossa vida Nós muitas vezes nos escandalizamos Porque gostaríamos de coisas extraordinárias Barulhentas que fazem furor E nosso Senhor chega com uma brisa suave A presença dele daqui e dali Tanto que as pessoas a respeito dele perguntam De onde lhe vem essa sabedoria? Porque sabiam ser Jesus muito simples Muito comum no dia a dia ali em Nazaré E aqui nós queremos aprender Essa estrada da simplicidade Essa estrada da abertura do coração Queremos que a sua palavra Que é uma palavra de vida eterna Venha a ser acolhida efetivamente Na simplicidade e na profundidade De cada momento que somos chamados a viver É a graça que nós queremos Pedir confiantemente ao Senhor Nessa primeira sexta-feira Para que a palavra que é de vida eterna Seja realmente acolhida em nosso coração É pois palavra de vida eterna Seja realmente acolhida em saibida e na verdade Amém Legenda Adriana Zanotto